O homem que sabia demais Teve um aviso e quase caiu pra trás Ia pintar uma revelação Uma energia, uma cremosa visão Um esplendor para os seus sentidos Uma explosão de mais de mil curtidos Uma nova razão, uma cascata de compreensão Que será? Que será? Que será? Que será? Ele pintou o que será? Que será? Que será? Que será? Um amadar, um coração, um amadar de marcar Vambora pra andar, arrasar, pra avançar Vai conquistar Coração, imensão, e paixão Dê uma lambida no seu coração Coração, imensão, e paixão Dê uma lambida no seu coração Dê uma lambida no seu coração